Seja bem-vindo à resolução da questão 16 do nosso e-book sobre Matemática de Nível Médio da Banca Sesgran Rio. Sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 16. Em certa escola técnica, cada estudante só pode fazer um curso de cada vez. Do total de estudantes, um quarto curso de enfermagem e um sexto dos restantes curso de eletrônica. Além desses estudantes de enfermagem e de eletrônica, a escola possui 350 estudantes em outros cursos. Sendo X o total de estudantes dessa escola, qual é a soma dos algarismos DX? Letra A11, letra B12, letra C13, letra D14 ou letra E15? Então, vamos resolver nossa questão. Nós temos um total que é X, que vai ser o total. E desse total, nós temos a divisão em três partes. Os estudantes de enfermagem, os estudantes de eletrônica e os outros. Então, vamos somar essas parcelas para dar o total. Então, temos aqui um quarto do total. Um quarto curso de enfermagem, então é um quarto de X, mais um sexto dos restantes. Então, se você tem aqui um quarto que curso a parte de enfermagem, quanto é que falta para a gente completar aqui, fazer o todo? Faltam três quartos. Então, como é que eu encontro esses três quartos? Eu vou pegar o 1, que é o todo, e vou subtrair um quarto. 1 menos um quarto vai dar três quartos. Por quê? 4 vezes 1 dá 4, menos 1 sobre 4. Então, aqui nós temos três quartos. Então, quando ele coloca aqui que vai ser um sexto dos restantes, é um sexto de três quartos de X. Aqui foi o restante. Um quarto está aqui, três quartos está aqui. Mais 350 vai me dar o todo. Então, X vai ser igual a um quarto de X, mais, simplificamos aqui, 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Então, vamos ficar com 1 sobre 8. Caso aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 4 dá 8, mais 350. Vou juntar essas duas partes aqui. Um quarto com um oitavo. Então, 1 quarto mais 1 oitavo, a gente vai ficar com o seguinte. O mínimo entre 4 e 8 é 8, porque o 8 é múltiplo de 4. 8 por 4 dá 2, vezes 1, 2, mais 8 por 1. Por 8 dá 1, vezes 1, 1, 3 oitavos. Então, aqui vai ficar 3 oitavos de X mais 350. Então, X menos 3 oitavos de X igual a 350. Daqui nós vamos ficar com o seguinte. Como é que eu faço essa subtração? Vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Só que aqui eu não coloquei o X, mas o processo é o mesmo. Eu tenho X menos 3 oitavos de X. Ou 3X sobre 8. Posso escrever assim também, que não tem nenhum problema. Por exemplo, aqui nós vamos ficar com o seguinte. 8 fica no denominador. 8 vezes X dá 8X, menos 3X. Então, 5X sobre 8. O resultado aqui é 5X sobre 8, que é igual a 350. O 8 está dividindo, passa multiplicando. Então, fica 350 vezes 8. E o 5 que está multiplicando, passa dividindo. 350 por 5 dá 70. 70 vezes 8, 560. E aí, com esse valor, que é o X, eu vou somar 5 mais 6 mais 0, totalizando aqui 11, que é a nossa alternativa correta, que se encontra aqui na letra A. O que é a Roca? E aí, com essa Aldi.